E aí surfers, belezinha? Hoje nós vamos falar do que a gente ama, de surf e de prancha de surf. Faz diferença surfar com uma prancha EPS e Epox ou com uma prancha PU? Vamos falar disso aqui hoje. Eu sou Maíra Miyazawa, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf. Muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. Antes de tudo, vamos esclarecer o que é o que, né? Epox, EPS, PU, tem uma confusão aí, que inclusive eu fazia essa confusão também. EPS ou PU são os materiais que podem ser feitas as pranchas. O EPS é o famoso isopor, é aquele material mais levinho, e o PU, que são as pranchas normalmente, são as pranchas mais antigas, né? Um sistema mais antigo, que é o poliuretano. E o Epox é, na verdade, a resina que cobre as pranchas. A diferença é que a prancha de EPS necessariamente precisa ser coberta por Epox, enquanto que a PU pode ser coberta ou com a resina de Epox, que é a base de água, ou com o poliéster. Eu já falei sobre as minhas pranchas aqui, mas atualmente eu tenho surfado com os dois materiais. É claro que outras características também influenciam nessa escolha, como o volume, a largura, e tudo mais, mas eu tenho sentido uma diferença, assim, entre esses dois materiais, e eu tenho preferido surfar com prancha de PU, e eu vou te falar aqui porquê. Isso porque eu comecei a sentir algumas diferenças que atualmente influenciam no meu surf, e uma delas é a leveza. Ter uma prancha mais leve é ótimo, né? Tanto pra ganhar velocidade, quanto pra carregar. Mas a leveza tem influenciado bastante, principalmente pra pessoas como eu, que tem muito ainda que evoluir no surf. Isso porque em males maiores ou mexidos, a prancha mais leve tende a quicar, e eu já senti, inclusive, a prancha, quando eu desci, é, ondas maiores, né, aquela rampa gigante, a prancha quicando, assim, solenemente, né, assim, toda soltinha, e isso me atrapalhou bastante, assim, na hora. E eu consigo dizer que essa diferença é basicamente, assim, muito mais por conta do material, porque eu tenho, inclusive, uma prancha que tem menor volume, mas ela é de PU, e que não quica tanto quanto a minha prancha aqui com mais volume, de 35 litros, e que é de EPS. Bom, mas além dessa leveza, também tem outras diferenças aí que a gente pode citar, que é a resistência das pranchas. A prancha de EPS realmente é mais existente, ela não fica com tantas marcas quanto uma prancha de PU, que são aquelas marcas de pé ali, que com o tempo a prancha vai adquirindo, vai amassando, que é normal, né, das pranchas de PU. Porém, uma prancha de EPS, você tem que tomar mais cuidado, porque quase qualquer batidinha ela trinca, e se trincar e entra água, por exemplo, se você trincar dentro da água, você tem que sair imediatamente e levá-la para o conserto, porque é uma prancha de isopor, ela absorve muito mais água, e vai ficar pesada muito mais rápido, né, e com mais facilidade. Outro ponto positivo aí da prancha de PU é o custo, né, que por ela ser um pouco menos resistente, também ela acaba sendo mais barata. Mas e aí, qual que é a melhor escolha? Epox ou PU? A minha resposta é, depende. Depende do seu surf, depende do que você quer da sua prancha. Eu já passei por uma fase aí mais Big Rider, né, que eu queria surfar uma das maiores, e por isso eu escolheria a prancha de PU por Kiká menos, mas hoje o meu voto é para PU, mas por outro motivo, né, porque para mares mexidos também a prancha Kikika é ruim, né, porque ela vai trepidar bastante e também acaba atrapalhando. Então mesmo que o mar esteja menor, com o mar mexido ela tende a Kiká também bastante, né, a prancha de PS. E como raramente a gente tem mares clássicos e lisinhos aqui, né, vamos ser realistas, eu tenho preferido mais as pranchas de PU. Porém, não dá para negar que realmente as pranchas de EPS e Epox, elas são assim, bem mais resistentes, né, elas têm uma leveza muito maior. Mas aí fica a critério de cada um. Mas e você? O que você prefere? Surfar com prancha de EPS ou PU? Se você curtiu, dá um joinha, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque toda quarta-feira tem vídeo novo, falou? Aloha!